Você já se imaginou criando um canal Dark de ASMR aqui no YouTube e tá conseguindo ganhar muita grana, conseguindo viralizar o seu canal? Pois é, esse nicho, ele é um nicho que pega muitas visualizações, mas nem todo mundo tem a cara de pau de fazer ASMR, afinal, às vezes você fica um pouco meio tímido, né? Mas você pode estar criando um canal Dark de ASMR, utilizando as vozes aqui da Eleven Labs, tem uma voz específica que chegou aqui, fala do estilo ASMR e eu vou te apresentar essa voz. Aqui no YouTube, os canais de ASMR pegam muitas visualizações, como você está vendo aqui na tela, e curto espaço de tempo. Tem vídeo aqui que em 5 dias, 4 dias, você já conseguiu pegar muitas visualizações. E você pode estar também criando um canal como esse Homem-Aranha aí, sem precisar aparecer. Você pode usar uma máscara, alguma coisa lá, só pra fazer os sons mesmo, e tá colocando essa narração feita pela Eleven Labs, ok? Então vamos lá, vamos testar aqui. Aqui, ó, chegaram várias vozes, eu tô deixando aqui em Eleven Multilingual, né? Pra poder conseguir ler aqui o nosso texto que eu vou adicionar aqui agora em português. Olha, aqui entre as vozes padrão, tá? Foram adicionadas várias vozes, ó. A partir daqui são as padrões, né? Foram adicionadas várias vozes, não só com esse estilo de ASMR, tá? Ou é ACMR, eu não sei. Deixa aqui nos comentários qual é o certo. É ACMR ou é SMR, que eu sou meio estranho pra esse negócio, não sei pronunciar direito. Mas tá aqui, ó. Tem vozes agora no estilo de meditação, pra ler audiobook, né? Livros narrados, pra game, no estilo game, olha essa. Não se preocupa de sair de uma limpa, isso é onde a fruta está. Olha a empolgação, né? Olha o estilo da voz. Essa aqui pra meditação. O que você te preocupa, você te mestre. Você percebe a emoção, a diferença? Tem essa aqui, que é uma voz mais, é... mais rouca. Nothing strengthens authority so much as silence. Então, tem vários estilos de voz. Tem essa daqui, que é um pouco mais interativa. One today is worth two tomorrow's. E agora, tem uma grande novidade aqui, né? Que é muito legal. Ah, eu vou ver essa daqui antes de te mostrar essa grande novidade. Que é a de notícias, ó. Pra você que tem um canal de notícias. Before you put on a frown, make absolutely sure there are no smiles available. Então, mas a grande novidade é essa aqui, ó. Quer ver? ASMR. Eu nunca pensei que fosse ver algo do tipo. Uma voz de ASMR, tá? É a CMR, eu não sei. Deixa aí nos comentários qual é o certo. Sendo que é uma voz criada por inteligência artificial aqui na Eleven Labs. Então, é uma coisa muito louca, tá? Muito louca mesmo. Vamos lá, deixa eu clicar aqui. Before you put on a frown, make absolutely sure there are... Pronto, eu vou botar pra gerar, pra gente ver aqui em português isso, né? Enquanto tá gerando aqui, galera, ó, se inscreve no canal, porque todas as novidades... Vamos lá, deixem o like. Todas as novidades vão aparecer primeiro aqui, né? Deixa eu voltar aqui e vamos conferir. Vamos lá, deixem o like e compartilhem com seus amigos para que todos possam aproveitar essa experiência única. Nossa, é muito louco isso. Vamos lá, deixem o like e compartilhem com seus amigos para que todos possam aproveitar essa experiência única. Impossível, impossível alguém dizer que não é alguém que tá ali com o microfone narrando. Realmente é um espetáculo isso. Deixa a sua opinião sobre isso aqui nos comentários. Eu vou até dar um legalzinho aqui, ó, porque ficou realmente perfeito, tá? Ficou muito bacana. E você também pode tá fazendo isso toda vez que você utilizar, que você gostar muito, ó. Vem aqui e deixa um likezinho, beleza? Dessa forma, você tá passando feedback para o pessoal da Eleven Labs. Ó, cria sua conta no primeiro link do comentário fixo aqui e confere esses dois vídeos que a gente tá passando aqui na tela final. Beleza? Forte abraço, fui e até o próximo vídeo.